Neste último capítulo, Pedro tem alguns conselhos valiosos. Aos anciãos ou presbíteros, ele diz, alimentem o rebanho de Deus, pastoreiem o rebanho de Deus. Se fizerem isso, receberão como recompensa a coroa de glória, que será entregue pelo supremo pastor. Aos jovens, Pedro diz, sejam obedientes aos mais velhos. E a todos nós, o apóstolo diz, vivam como soldados, reconhecendo e resistindo ao inimigo. Vivam como sofredores e lembrem que o sofrimento terá fim e que o sofrimento contribui para aumentar a nossa força e a nossa fé. Eu quero terminar com um poderoso apelo de Pedro. Ele diz, estejamos atentos, vigilantes e constantemente alertas com a fé em Cristo. Pois é somente desta forma que resistiremos ao adversário que a todo custo tenta nos destruir. Amigos, a vida cristã é uma luta constante. Não podemos nos descuidar por um segundo, pois esse descuido pode custar a nossa vida eterna. Vá para as suas atividades de hoje, para os seus compromissos de hoje, confiante em que Deus está do seu lado. Bençãos do Pai para você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL